E aí, Valdemar, vamos levar esse pessoal para sair de chão? Vamos embora. Eu vou levar você para conhecer um mundo diferente desse que a gente está habituado a ver todo dia com os nossos cinco sentidos. Esse caminho começa com o meu brother, Fernando Bem, que tem um olhar muito especial sobre todos esses fenômenos da paranormalidade. Eu já estou com quase 50 anos de estrada nessa área de pesquisa sobre espiritualidade, paranormalidade e mediunidade. Já vi, já ouvi, já testemunhei coisas incríveis, mas a conversa com o Fernando foi ainda mais enriquecedora porque ele tem um olhar muito especial sobre isso tudo. Vocês vão ver relatos, assim, maravilhosos. Fernando, você que já é médio há tantos anos, vamos levar esse pessoal para sair do chão? Vamos sair do chão. Experiência a gente tem junto e pode dividir, né? Vamos, vamos compartilhar com o pessoal o que a gente já testemunhou por aí. Vamos trafegar por uma trilha dividida em quatro partes. A primeira, a paranormalidade, onde nós vamos falar sobre o fenômeno da paranormalidade e os seus vários desdobramentos. Destino e livre-arbítrio, falando onde é que está a fronteira entre essas duas coisas, onde é que começa o destino, onde é que termina, onde é que está o livre-arbítrio. Depois vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro. Tercer várias considerações a respeito desses conceitos que a gente vê aqui na nossa terceira dimensão. E, por último, falar sobre obsessão, loucura, como é que isso tudo se encaixa dentro do tema de espiritualidade. Você que gosta do assunto, tem curiosidade e até medo, você vai poder viajar com a gente e descobrir novas realidades, novos olhares sobre essa realidade. Você vai poder se conhecer melhor e, com isso, poder retomar a sua esperança de levar uma vida melhor daqui para frente. Venha conosco nessa aventura.